Por que a certificação digital não decolou como se esperava no Brasil? Embora o certificado digital seja uma ferramenta poderosa de autenticação com valor legal, existe ainda uma barreira do processo burocrático que é a emissão do certificado e uma barreira de preço. Hoje se discute muito no mercado se o usuário, o fornecedor, o banco, quem vai pagar essa conta. Então eu acho que esse foi um dos limitantes do modelo de certificação digital. Com cerca de 15 milhões de certificados digitais no Brasil, quais são as oportunidades que o país tem nessa área? O governo foi o grande incentivador do uso do certificado. Eu acredito que todo esse volume de certificado veio com as obrigações fiscais, mas novas obrigatoriedades estão entrando. A área jurídica já está extremamente informatizada com o uso de certificado. Eu acho que a próxima barreira são os bancos digitais. O certificado é uma forma segura e legal de fazer uma autenticação nesses meios digitais novos. Eu acho que os bancos e as fintechs vão embarcar forte nisso. Hoje os bancos digitais que estão surgindo, que ser 100% digital é uma obsessão. Todos os bancos querem os seus bancos digitais. Eles estão usando a certificação digital como ferramenta? Os bancos digitais procuraram várias fórmulas de fazer autenticação ou validação remota de usuário para tirar o usuário de dentro de uma agência até porque eles não têm. O certificado é uma forma disso. Como existe a barreira de preço, nós achamos agora uma forma na Dynamo de fazer toda essa autenticação transacional. Talvez isso revolucione esse mercado. Como que é uma empresa nacional como a Dynamo investir em certificação digital no Brasil? É um desafio. Desenvolver tecnologia no Brasil é sempre um desafio. Este ano passado nós conseguimos um apoio da FINEP para desenvolvimento de tecnologia nacional. E nós vamos reinvestindo tudo o que nós vamos conseguindo de receita nisso daí. Nossa esperança é projetar o Brasil em certificação digital, em autenticação digital no mundo todo. Que solução é essa que a Dynamo criou que envolve hardware e software combinada com a nuvem? O Dynamo Pocket é uma nova solução segura de autenticação para pequenas e médias empresas. Hoje toda a nossa tecnologia de autenticação nos bancos é muito segura, mas ela está restrita a um ambiente de grandes empresas, de bancos. Era uma tecnologia cara. O Dynamo Pocket foi uma disruptura que nós fizemos de valor, de modelo de negócio para permitir que as médias e pequenas empresas consigam de um jeito fácil, como serviço, como cloud, enfim, conseguir usar essa tecnologia. E esse produto já está disponível? Como que as pessoas podem adquirir essa solução? Sim, nós lançamos na semana passada esse produto. Ele está disponível para venda tanto pela própria Dynamo, entrando no nosso site, no dynamonetworks.com.br, ou por uma das autoridades certificadoras, que são nossos parceiros na venda. Quem são os seus parceiros? Hoje meus parceiros é CertSign, Valid e Solute. Esse é o mercado que tende a explodir? Eu acho que sim. Eu acho que nos próximos anos nós vamos ver a certificação digital como o principal fator de autenticação de usuários e meios eletrônicos.